A Comissão de Educação, no artigo 32, inciso 9, tratará de assuntos atinentes à educação em geral. O problema da merenda não é do estado de São Paulo, é geral. Está até convocada uma pessoa do MEC. É evidente que explodiu em São Paulo, mas está aqui o Glauber Braque, que é do Rio de Janeiro, está com o mesmo problema de ocupação de escola no Paraná também. Entende? Nós tratamos a questão não de modo a fixar um problema regional. Nós tratamos para discutir um problema grave, inclusive o Tribunal de Contas de São Paulo, deputado Marinho, ele, o Tribunal de Contas de São Paulo, fez um amplo levantamento em mais de 300 escolas e concluiu com um dossiê enorme, por isso que nós colocamos São Paulo aqui. Eu não sei por que não quer se discutir uma questão que diz respeito aos nossos jovens, a doença a sua compreensão em geral. Eu entendi essa retirada como um boicote a uma discussão política de primeira linha que está em todo o noticiário nacional, não é uma questão regional, entende? E até pediria que vossa excelência recolocasse o documento. Não, eu não vou recolocar o documento de novo.